Você conhece alguém que tem tosse seca com frequência ou cansa facilmente? Já ouviu falar de alguém que tem fibrose pulmonar ou doença intersecial pulmonar? Já tentou entender o que querem dizer com fibrose pós-Covid-19? Então preste atenção nesse vídeo porque é sobre isso que eu vou falar, fibrose pulmonar. Nem todo mundo conhece fibrose pulmonar e ela é frequentemente confundida com asma, fibrose cística, enfisema, doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC e até problemas do coração. Extinência cardíaca. Ela é rara e por isso pouco conhecida. Isso atrapalha muito o diagnóstico e tratamento precoces e pode passar despercebido até por boa parte dos médicos que não são especialistas e não reconhecem a doença. Mas então o que é a fibrose pulmonar? A fibrose pulmonar não é propriamente dita uma doença. Na verdade ela é uma alteração que acontece no pulmão e consequência a várias doenças que podem comprometê-lo o pulmão. Um grupo de doenças às vezes muito diferentes entre si, mas que causam alterações parecidas e sintomas muito semelhantes também, que conjuntamente são chamadas de doenças interciais pulmonares. O que acontece é que a maioria das doenças desse grupo com o nome complicado, as doenças interciais pulmonares, geram algum grau de inflamação e ou fibrose no pulmão. De onde vem o termo fibrose pulmonar? Para você entender, vamos recapitular como funciona o pulmão. O ar inspirado entra pelo nariz ou pela boca e chega às vias aéreas, um sistema de tubulação complexo, como se fosse um encanamento de água, passando por traqueia, bronquios, bronquilos, até atingir uns saquinhos de ar chamado alvéolos. Lá é onde ocorrem as trocas gasosas. O oxigênio passa para o sangue e o sangue devolve gás carbônico, o CO2, que vai ser eliminado na hora de soltar o ar, a expiração. A área de exposição ao ar do pulmão, com todas essas ramificações e pequenos saquinhos, os alvéolos, é muito grande. Se a gente conseguisse abrir o pulmão e deixar-se esticado, como se fosse um lençol, dava para cobrir uma quadra de tênis. Então você deve imaginar, é difícil para o pulmão se proteger de todas as porcarias que entram nele pelo ar. Além disso, todo o nosso sangue, do corpo inteiro, circula pelos pulmões para ser oxigenado antes de ser distribuído para o resto do corpo. Então tudo que chega pelo sangue também pode fazer mal para o pulmão. Acontece que em volta de todas essas estruturas, tanto vias aéreas quanto dos alvéolos, existe um tecido de sustentação para manter tudo no lugar certo e permitir que o pulmão mantenha sua característica elástica, ou seja, fique enchendo e murchando de ar. Esse tecido é chamado de interstício pulmonar. De onde vem o nome dessas doenças? Doenças interciais pulmonares, que pegam o interstício, esse tecido de sustentação do pulmão. Nosso corpo tem maneiras diferentes de lidar com as agressões que podem acontecer. Uma das mais comuns é a inflamação. A gente usa células inflamatórias que estão no órgão ou que chegam pelo sangue para combater o que quer que esteja fazendo mal. Às vezes essa inflamação pode ser exagerada, descontrolada ou até voltada para o próprio pulmão. Existe também o sistema de reparo ou regeneração que é bem comum, que é a fibrose. Imagine quando fazemos um corte no dedo. Geralmente sangra, para, depois fica vermelho, quente, inchado. Isso tudo é inflamação. Pode ser que o dedo volte ao normal depois, depois de acabar a inflamação, mas pode ser que fique uma cicatriz no lugar. A cicatriz é a fibrose. Quando a fibrose acontece no pulmão, ela acaba prejudicando a respiração através de dois jeitos principais. Deixando o pulmão duro, difícil de esticar e, portanto, de respirar e comprometendo as trocas gasosas que acontecem nos alvéolos, ou seja, atrapalhando a oxigenação do sangue. Isso gera principalmente dois sintomas. Cansaço ou falta de ar, geralmente na hora de fazer algum esforço, e pode ser progressivo, vai piorando ao longo do tempo. E tosse, geralmente seca. Esses sintomas não são exclusivos das fibroses no pulmão, de maneira alguma, e podem acontecer em outras doenças. Mas se você tem algum desses sintomas, saiba que você pode ter fibrose pulmonar e é sugerido procurar um pneumologista ou algum outro médico que possa investigar a causa. Mas o que causa fibrose no pulmão? São muitas as causas de fibrose no pulmão. Algumas são mais comuns em jovens, outras em pessoas mais velhas. Algumas podem predominar em mulheres, como uma doença rara que chama linfangioleomeumatose, ou em alguns grupos étnicos específicos, como a sarcoidose em afrodescendentes. Eu vou destacar algumas das principais causas. Doenças autoimunes, popularmente chamadas de reumatismo. Várias doenças desse grupo podem causar problema pulmonar, como a artrite reumatóide, esclerose sistêmica e muitas outras. Geralmente essas doenças dão manifestações em outros órgãos também, e são uma das principais causas de fibrose pulmonar. Exposições ambientais. A inalação de pequenas partículas no ar, chamadas de antígenos orgânicos, pode causar fibrose pulmonar em algumas pessoas. No Brasil, as principais causas são a exposição a mofo e a pássaros, que, em alguns indivíduos predispostos, costuma dar uma doença chamada pneumonite de hipersensibilidade. Tabagismo. O cigarro, além de ser o principal responsável pela DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, também pode ocasionar alguns tipos de fibrose no pulmão. Exposições ocupacionais. Algumas substâncias inaladas, geralmente no ambiente de trabalho, podem causar fibrose pulmonar, como a exposição intensa ou prolongada à poeira de sílica, alguns metais usados na indústria e ao asbesto, popularmente conhecido como amianto. Medicamentos. Alguns remédios podem resultar em fibrose no pulmão, como alguns quimioterápicos, remédios usados para tratar câncer, e até alguns antibióticos de forma prolongada, como a nitrofurantoína. Radioterapia. Principalmente se o campo de radiação envolveu o tórax. É a chamada pneumonite actínica. Outras doenças sistêmicas, como a sarcoidose, uma doença inflamatória que pode afetar praticamente qualquer parte do corpo, mas que costuma cometer o pulmão em 90% dos casos. Sem causa conhecida. Isso mesmo, em muitos casos a medicina não conhece o que causa a fibrose. São as chamadas pneumonias intersticiais idiopáticas, cuja principal representante é a fibrose pulmonar idiopática. Elas podem representar até um terço das fibroses. Em alguns países, a fibrose pulmonar idiopática é a principal causa de fibrose pulmonar. Apesar de não conhecermos a causa, conhecemos alguns fatores de risco, principalmente cigarro, idade, quanto mais velho maior o risco, poluição e antecedente familiar de fibrose. Aliás, ter um parente de primeiro grau com fibrose pulmonar aumenta muito sua chance de também ter algum tipo de fibrose. Algumas mutações já são bem reconhecidas por sua associação com a fibrose no pulmão, como as mutações de enzimas responsáveis pelo reparo dos telômeros, as pontinhas dos nossos cromossomos, as estruturas que carregam nosso material genético, o DNA, e que são consideradas peças-chave do nosso envelhecimento. E a COVID-19 causa fibrose no pulmão? Se a gente pensar que fibrose é uma cicatriz, qualquer doença pulmonar que cause muita inflamação pode resultar em fibrose. Então, nos casos de síndrome de desconforto respiratório adulto, a SARA, como as pneumonia virais graves, incluindo a COVID-19, naqueles casos que o pulmão foi muito acometido, naquela, felizmente, minoria de pacientes que precisaram ir para a UTI, e geralmente precisaram ficar entubados, em ventilação mecânica, existe risco de ficar uma sequela mais grave no pulmão, que é chamada de fibrose pós-COVID. A gente ainda está tentando entender quanto tempo depois da doença pode chamar de sequela, o pulmão demora para melhorar depois que a pessoa vai de alta, e como vai ser a evolução desses pacientes. Mas provavelmente é diferente daquelas outras causas mais frequentes de fibrose. E a fibrose cística? A confusão é comum, mas fibrose cística não tem nada a ver com fibrose no pulmão. É uma doença congênita, hereditária, nasce com a pessoa, e que causa outro tipo de doença no pulmão. Pertence a um grupo chamado bronquiectasias. E ela ganha seu nome, fibrose cística, por causa de alteração que pode acontecer no pâncreas e não no pulmão. E como é feito o diagnóstico? O diagnóstico da fibrose pulmonar geralmente começa com um exame de imagem, preferencialmente uma tomografia do tórax de boa qualidade, chamada de cortes finos ou alta resolução. Pode, inclusive, ser um achado assintomático, sem querer, de um exame de imagem pulmonar solicitado por outro motivo. A partir do tipo de alteração da imagem, uma história muito bem detalhada de todo o seu histórico médico e de seus sintomas, além de um exame físico cuidadoso, pode se apontar para uma causa específica. Geralmente, alguns exames de sangue também são solicitados para pesquisar a causa da fibrose. Em muitos casos, pode ser necessário realizar outros exames mais complexos, como broncoscopia ou até uma biópsia do pulmão. Para entender o grau de comprometimento pulmonar e para o segmento da sua doença, geralmente é fundamental um exame chamado prova de função pulmonar. Na maioria dos casos, o indicado é um aparelho mais completo de função pulmonar, chamado pletismografia. E qual o tratamento da fibrose pulmonar? Como fibrose pulmonar não é uma só doença, também não existe apenas um tratamento. Ele vai depender muito da causa da fibrose. Em linhas gerais, a primeira coisa a se fazer é tentar remover a causa. Por exemplo, se a doença é relacionada ao cigarro, parar de fumar. Se foi causado por uma exposição em casa ou no trabalho, afastar da exposição. É comum utilizar medicamentos que abaixam a imunidade, como corticóide, imunossupressores. Existe um grupo de medicamentos antifibróticos, indicado para casos em que a fibrose é progressiva, isto é, ela continua evoluindo apesar do tratamento adequado, com o objetivo de desacelerar a progressão. Infelizmente, eles não curam nem revertem a fibrose existente. Seu médico também pode te encaminhar para realizar exercícios físicos supervisionados e um programa chamado de reabilitação pulmonar. E dependendo da gravidade da doença, pode te indicar a usar oxigênio. Em alguns casos avançados, o transplante pulmonar, uma cirurgia para trocar ou substituir um ou os dois pulmões, também é uma possibilidade de tratamento. Então, se você tem algum desses sintomas ou reconhece alguma dessas causas de fibrose, procure um pneumologista. O diagnóstico precoce de fibrose no pulmão pode salvar vidas. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda. Educação e saúde. Informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Está vendo esse sininho que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.